Quero ver você ter um draft de um varão Pesa 24 casos Eu vou na loja, vou pra forrar a mão Quatro milhas pra gastar Nubank com saldo lotado Meu ponto tá sempre puxado Meu saldo sempre limitado Ela é sempre do meu lado Gastando meu cash dentro da loja Vítica na boca soja Minha presença é luminosa Se incomoda, se incomoda Olha esse cara na mira da draft Fotei nessa porquê Você não tem um cash na carteira procurando o nevo Seu saldo é Nubank, cash tá chovando Paga o tempo, tá chovando cash Sua burguesa quer pagar um bocante Boca rosa, fira até o estresse Ela quer tocar calça da frente Balenciada no peito da dama Só dois, tá vendo Ela me liga uns finais de semana Querendo a banana 24k, ela quer sentar Eu não minto disso Ela quer me dar, ela quer fuder Não tem compromisso 24k na bag 420 nesse bag 420 no Durag Bag tirando o meu estresse 1 540 no Durag 210 no Durag